O que é a água, Rúbia? Olha essa água! Olha essa água! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está chegando? O que está chegando? O que está a favor de você? Umboreto, o que está que você iria de você? Você está voando de você? Vamos, 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 vamos. Obrigado.